A 23, conforme disse, há várias iniciativas entre concertos, gastronomia e muito mais. Vamos conversar com os organizadores desta série de atividades. Recebemos Elsa Aranda e Alexandre Costa, que estão na organização destas celebrações. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para nos falarem de toda a programação deste ano, deste dia do Camoz, desde junho. Já é uma tradição, o Maputo acolhe todos os anos as celebrações desta efeméride. Mas por si, precisamente, Elsa, tem uma dose especial nesta edição? Há 15 anos. Há 15 anos, não é? E é todo o interesse fazermos interseções de culturas entre Moçambique e Portugal e a escultura, todas as comunidades de língua oficial portuguesa e a sua gastronomia de todos eles, tão diferente, tão diversificada e tão agradável e chamar a atenção para tudo o que está a ser feito, portanto, em Moçambique, em termos de aproximação. Pois, e há 15 anos, Alexandre Costa, há um marco muito especial que torna esta festa muito peculiar, para essa procura constante da coesão, da harmonia entre os nossos povos, que tem muito de comum, não é? Sem dúvida. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que nos dão. Nós fazemos parte de uma comissão de voluntários que há 15 anos organiza o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas em Maputo. São 15 anos que passaram a correr. Olhamos para trás, parece que a primeira edição foi feita ontem e já lá vão 15 e por aqui não vamos parar. A particularidade, como tudo, como qualquer projeto, começa pequenino e de repente olhamos e cresce como qualquer criança. E neste caso, já somos os adolescentes com alguma experiência. 15 anos. E, Elsa, é também importante reforçar que a programação das celebrações tem sempre a preocupação de garantir que haja uma representatividade e que essa representatividade reflete, sobretudo, através da arte, através da cultura. Ao longo desses 15 anos foi isto um elemento importante. Na área da cultura, portanto, no palco, na área do artesanato, portanto, na área, portanto, que nós chamamos a, como é que chama? Artesanato e instituições. Artesanato e instituições, mas que nós chamamos a rua de empreendedorismo. Ah, ok, está bom. Portanto, que é para eles mostrarem os seus feitos e aquilo que estão a fazer. Depois, na área das empresas, também, para mostrar o que estão a fazer, portanto, mas aí já é mais as empresas portuguesas. E na área da gastronomia, que também queremos lá, portanto, todas as várias, Cabo Verde, São Tomé, portanto, das várias comunidades diferentes de língua portuguesa. Ok, ok. No Moçambique também. Exato. Voluntários que há 15 anos fazem isto e é também uma forma esta de pensar esses 15 anos como voluntários a se ofereceram para uma coisa muito importante, que não é necessariamente só o evento, mas o que o evento gera, o que essa série de eventos gera para as comunidades e para o trabalho que fazem, mas também, acima de tudo, para os seres humanos que são esses voluntários todos. Sentem que há algum impacto, Alexandre, particularmente, a partir dessa experiência, que há algum impacto a título muito pessoal, a título também de pertencer a esta terra, porque muitos de vocês vivem aqui há muitos anos e já são parte desta família? Sem dúvida. Eu tenho outra particularidade, para além que é baixo de falar. Eu nasci em Climano e também sou moçambicano. Por isso, tudo isto é muito importante referir porque, como eu disse, há 15 anos começou um projeto pequenino, simbolicamente uma representação de uma data e, de repente, nós começamos a interagir com o país, com as pessoas, com a cultura e, devagarinho, fomos todos crescendo. E é com muito gosto, e essa é a particularidade que eu guardo comigo e no meu coração, a interação que eu tive com o Moçambique e com os moçambicanos extraordinários. Todos eles foram muito acolhedores, perceberam perfeitamente qual era o projeto. O melhor que é em Moçambique são os moçambicanos. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, é uma referência quando se apresenta a Moçambique. E isso permitiu-nos fazer crescer a festa e todos crescemos em conjunto. Conosco, eu estou lá há 15 anos e outros tantos estão lá também há 15 anos. Por isso, em termos culturais, todos nós fomos aprendendo e fomos, ano após ano, melhorando aquilo que é este evento, que são as intersecções, a cultura, a dinamização, a área da música, na área da literatura, inclusive. Tentamos sempre ser o mais abrangentes possíveis, não repetitivos ao longo das edições e passaram 15 anos. Pois, passaram 15 anos, parece que foi tudo antes, o tempo passa tão rápido. Particularmente para si, Al Saranda, o que lhe marcou ao longo desses anos todos? É gratificação de chegar ao fim e ver uma festa bonita que toda a gente gosta, que todo mundo acaba por se divertir e criar realmente um ambiente muito agradável. Eu acho que o mais importante é chegar ao fim e sairmos cansados, mas muito gratificados, tanto com o que conseguimos, a troco, tanto de apenas pagar as despesas da festa, sem mais lucros. Claramente. Mas há também uma semente que é lançada e que gera projetos ao longo do ano. Há iniciativas que surgiram, de certo modo, deste projeto de celebração do Dia do Camões, das comunidades. Há artistas que se lançaram nesta plataforma. Portanto, há uma semente que agora começa a mostrar os seus resultados. Começam a ver isto com orgulho. Isto existe, naturalmente. Quero ouvir aqui, Alexandre, quando olha para estes resultados, com que sensação fica 15 anos depois deste procurso? Sem dúvida. E agora recordaste-me um pequeno grande promenor daquilo que é cultura em Moçambique, nomeadamente na música. Nós nascemos em 2009 e connosco, salvo seja, não connosco, mas na mesma altura, surgiram os Gramá. A banda. A banda Gramá surgiu e acompanhou-nos pouco a pouco, em determinados momentos, ao longo deste percurso. É com uma gratificação enorme, com um carinho muito especial, que nós olhamos para esta banda, uma referência na música nacional e internacional, e que nós caminhámos juntos. Também os ajudámos a crescer, assim como eles também elevaram a qualidade da nossa festa. É um pequeno promenor daquilo que nós fazemos, entre outros tantos. pequeno e grande, quando olhamos para o trabalho magnífico da banda Gramá, que continua a crescer e muito a nos orgulhar neste país. E olhando para o cartaz, não é? É um cartaz riquíssimo, com excelentes sugestões. A abertura dia 8, quinta-feira, com o Carminho, Festival do Fado aqui em Maputo. Vai ser uma grande noite, mas a festa continua, com o palco grande, já no sábado, entre as 12 e as 18 horas, com Pedro Barbosa e a sua banda, Miguel Sabinza, Amável e Chico António, André Dias, Helena Baúl. André Dias e Helena Baúl vão fazer uma excelente colaboração, quero acreditar sem dúvidas. Como é que foi pensada esta programação? É sempre pensada com muito carinho, tanto no sentido de conseguirmos artistas que tragam mais-valia para o divertimento do público em geral e que se lancem também, que se ajudem a saber como ser, como é evidente. É um público muito bom, tanto na nossa festa, tanto para esse efeito. E claro, uma noite de abertura com o melhor do Fado. Acho que isto sempre marca a presença, trazer uma expressão que reforça aquilo que é o papel da cultura no mundo, já que estamos a falar do património da humanidade. Sem dúvida. E o Fado é isso mesmo que acabaste de referir. O Fado é uma marca portuguesa no mundo inteiro, cada vez com a maior expressão em todo o mundo. E o Festival do Fado é um projeto que está espalhado em 18 cidades no mundo inteiro. E escolheu também Maputo para vir presentear-nos com os seus programas. E é um projeto que a comissão organizadora e o Festival do Fado chamou a si para Maputo, a convite da Embaixada de Portugal e do Consulado de Portugal, para que integrarem as celebrações do Dia de Portugal, que nós afirmamos. Junho é o mês das celebrações. E o Festival do Fado foi muito bem acolhido. Mas o Festival do Fado em Maputo e nas outras cidades, de igual forma, não fica apenas por um concerto de uma excelente fadista, mas também tem outros programas. Nós vamos ter em Maputo uma sessão de cinema sobre a guitarra portuguesa, o qual este ano é o tema do Festival do Fado, a guitarra portuguesa. Vamos ter uma exposição, vamos ter outros programas alusivos ao Festival do Fado, que acompanham durante uns uma semana, enquanto cá está a comitiva da Carminho. Outros ficarão, por algum tempo, com uma exposição alusiva ao Festival do Fado. E é com muito carinho que recebemos a Carminho. Neste momento, provavelmente, e me perdoem todos os outros, a melhor voz do Fado da atualidade, e eu acredito que vai ser um momento memorável em Maputo e com a cultura do Fado. Pois, e esta é uma semana também para pensar sobre o dia a dia das comunidades, aqui em Moçambique e no mundo, mas estamos em Moçambique. Como é que vocês olham para o dia a dia e, acima de tudo, a experiência partilhada através de vários fóruns pelas comunidades ou pela comunidade aqui em Moçambique? Quais são os aspectos muito especiais e que vos orgulham como uma entidade que cria esse espaço de união e de força coletiva? Eu acho que cada vez mais a comunidade portuguesa está entrosada com a comunidade moçambicana e a escola também ajuda muito a isso. À partida, depois temos as outras comunidades todas de língua portuguesa que, de certa forma, também se integram connosco. E neste momento, na nossa festa, já nem é só isso que vem. Já começamos a ter algumas outras comunidades que se juntam a nós porque gostam da nossa forma de estar, a nossa comida, portanto, a comida típica portuguesa, mas com a mistura das outras comunidades e que acabam por se vir juntar a nós também, como espanhóis e outras comunidades que cá estão instaladas em Moçambique. Eu acho que isso é importante porque traz mais riqueza também para nós. Pois, pois. Alexandre, é mesmo isso? Acho que é uma forma também de perceber a saúde da comunidade por cá. Sem dúvida. Eu penso que esta integração que começa pela língua de Camões, porque nós em Maputo e em Moçambique temos a origem de vários países da língua oficial portuguesa e pretendemos sempre trazer para a nossa festa esse conceito. E esse conceito vai para cima do palco. Temos artistas moçambicanos, já tivemos artistas de outros países. Normalmente trazemos com gosto sempre alguma banda de Portugal e, ao mesmo tempo, apresentamos esta diversidade na área gastronómica, na área da cultura, como eu já disse, do artesanato, empresarial, e as pessoas fazem aqui uma mescla de conhecimentos e de experiências que enriquece a própria festa e, quanto a mim, é um dos fatores que permitiu dar continuidade ao longo destes anos pela sua diversidade. Pois, pois. E, claro, a gastronomia, não é? A gastronomia aqui muito bem representada. Vamos ter comida típica portuguesa, moçambicana. As sardinhas não podem faltar, não é? Já, não vão faltar. E isto representa essa chamada, não é? Exatamente, a intersecção entre as culturas e a sardinha portuguesa, portanto, vestida à moçambicana. À moçambicana. Vai ser preparada, tendo em conta a influência também das nossas iguarias. Exatamente. Muito certo, muito certo. Quero falar um pouco mais sobre a gastronomia, como é que foi pensada em termos de conceito, enfim. Porque acho que é um atrativo muito importante para pessoas como eu. Sim, acho que o mais importante é as pessoas terem um bocadinho para provar de tudo, não é? Das várias comidas típicas. Não se pretende que ninguém vá ali, portanto, para encher um prato, mas sim para provar um bocadinho das sardinhas, um bocadinho deste, um bocadinho daquilo. É uma experiência, é uma experiência. Exatamente, exatamente. É essa a intenção. Boa, boa. Muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez. Algum detalhe sobre as duas atividades e outras atividades agendadas para os próximos dias no quadro do 10 de junho? Eu queria só acrescentar àquilo que a Elsa falou, que nós vamos ter uma montra gastronómica extremamente rica a todos os níveis, em termos da própria sardinha, o leitão assado, a francesinha à moda do Porto, a cachupa cabo-verdiana, o pastel de nata. Vamos ter outras surpresas que tentamos sempre trazer a cada edição. E isto reflete um evento, uma festa para a família. Nós temos o orgulho de afirmar que a nossa festa é uma festa da família, uma festa de socialização, de integração. Acolhemos todos muito bem. É de entrada livre na escola portuguesa. Por isso, a única coisa que nós queremos é que todos se divirtam, que todos gostem de lá ir, apreciem o programa de palco, apreciem a gastronomia, a oferta de artesanato, façam os seus business com as empresas que lá vão estar. As crianças terão o seu espaço, o espaço criança radical para se manterem lá durante o dia. E eu penso que pequenos e graúdos irão ter oportunidade de passar um excelente dia. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós agradecemos pela vossa apresentação. Um abraço e votos de um bom trabalho. Até breve.